Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão E hoje vocês vão aprender a tocar a versão simplificada da música Crash Into Me Que é do Dave Matthews Pra tocar essa versão aqui, nós vamos usar poucos acordes E que tem a forma muito parecida São praticamente os mesmos acordes, só que a nota do baixo vai mudar Olha só, vou começar tocando a música inteira pra vocês e depois eu vou ensinar Vamos lá You've got your ball, you've got your chain tied to me, tie, tie me up again Who's got the clouds in you, my friend? Into your heart, I'll beat again Sweet like candy to my soul Sweet rock and sweet rock Lost for you, I'm so lost for you Oh, when you come crash Into me, and I come and tell you I come and tell you And a boy's dream And a boy's dream And a boy's dream Just so I'm so lost for you, I'm so lost for you And your eyes, love it glow So I'm bare-boned and crazy For you Oh, when you come crash Into me, and a boy's dream And I come and tell you And a boy's dream And a boy's dream And a boy's dream Oh, if I've gone overboard And I'm begging you To forgive me Oh, am I hasty When I'm holding you so, girl Close to me Oh, when you come crash Into me Yeah, baby And I come and tell you Yeah, baby And I come and tell you Hike up your skirt a little more And show the world to me Hike up your skirt a little more And show your skirt a little more And show your world to me In a boy's dream In a boy's dream Oh, I watch you there Through the window And I'll stare You wear nothing But you wear so well Tied up and twisted You wear so well You know That I'm the king of the castle And you're the dirty rascal Crash into me Please crash into me, baby And you're the king of the castle To play a first part of the song We're going to use 5 chords These are these Here The first is C-Sustenido menor With 7th Then Lá With 5th And 9th That's why I'm going to take this Here Here A gente monta Uma pestaninha Aqui atrás Na casa 2 Para fazer o Si com 4th Mas quem tiver dificuldade Pode também fazer O mesmo acorde Assim Depois Tem o Mi com 5th Que é esse mesmo Acorde Só que Com o baixo Lá em cima A forma bem parecida E por último O Mi maior Com baixo Em Sol sustenido Nessa forma Aqui Eu vou tocar Essa parte Para vocês E depois Eu vou ensinar O ritmo padrão Da música Olha só Onde Quem tem as Onde tem as Onde tem as Onde tem as Lost for you, I'm so lost for you Nessa parte nós temos um ritmo padrão que é subdividido em dois ritmos secundários Vai ficar assim, vou tocar o ritmo inteiro usando os dois acordes Mais uma vez No primeiro acorde a gente vai fazer o primeiro ritmo que é assim A gente vai começar tocando uma vez para baixo mas vai dar ênfase na nota do baixo do acorde Aí a gente vai fazer mais um toque para baixo em todas as cordas e dois para cima Agora a gente vai mudar de acorde e vai fazer a parte 2 Ela é bem simples, um toque para baixo na nota do baixo do acorde e um para cima Pronto Seguindo essa ordem aqui dos ritmos secundários a gente vai seguir essa sequência de acordes O primeiro que é o Dó sustenido menor com sétima E aí com o ritmo 2 o Lá com quinta e nona Aí o Si com quarta com o ritmo 1 E o Mi com quinta que é bem parecido com o Si com quarta só que a gente vai mudar a posição do baixo do acorde que dessa vez vai para a sexta corda Agora a gente adiciona o dedo 3 lá na casa 4 fazendo o Sol sustenido e vai mudar para o acorde de Mi maior com baixo em Sol sustenido Vai fazer o ritmo 1 Lá com quinta e nona Si com quarta E Mi com quinta para fechar Esse é o ciclo de acordes que a gente tem que tocar até chegar no refrão da música No refrão dessa música nós vamos usar os mesmos acordes que eu já mostrei mas tem mais dois São esses aqui O Mi maior na forma comum E o Ré maior com nona e baixo em Fá sustenido lá em cima Olha só Tchau 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 E depois nós vamos fazer uma passagem usando as formas de outros três acordes que eu já mostrei Nós vamos tocar uma vez para baixo em cada um e devemos dar ênfase na nota do baixo Mas se quiser tocar com mais força fica bom também Os acordes são o Mi com baixo em Sol sustenido Depois o Lá com quinta e nona E o Si com quarta Então ficou assim Aí nós vamos tocar os novos acordes dessa parte na ordem que eu mostrei Apenas uma vez para baixo cada Primeiro o Mi maior E depois o Ré maior com nona e baixo em Fá sustenido Então até agora ficou assim Agora a gente volta tocando aquela sequência normal que eu ensinei na primeira parte E na parte B do refrão, que é quando o Dave canta In a Boy's Dream Nós vamos mudar o ritmo um pouco O padrão ainda vai ser o mesmo Mas a ordem dos acordes vai mudar Olha só Ou seja, nesse primeiro acorde a gente fez o ritmo completo E a gente vai tocar isso duas vezes Agora é só seguir essa ordem de acordes aqui Ou seja, primeiro a gente fez o Lá com quinta e nona E agora uma ordem que a gente vai repetir São quatro acordes Mi com quinta Mi com baixo em Sol sustenido Lá com quinta e nona Si com quarta Tocando mais uma vez essa parte a partir do Mi com quinta Olha só E para finalizar, duas batidas no Mi com quinta Que podem ser para baixo ou então invertidas Não tem problema não Ou então Na continuação da música a gente vai usar os mesmos acordes que eu já mostrei E o ritmo também é o mesmo É só ficar atento porque a ordem dos acordes vai mudar no finalzinho Mas é só seguir comigo que fica tranquilo de aprender Vai ficar assim Oh, if I've gone overboard And I'm begging you to forgive me Oh, am I hasty When I'm holding you so, girl Close to me Oh, when you come crashing into me Yeah, baby And I come and talk to you Hike up your skirt a little more And show the world to me Hike up your skirt a little more And show your skirt a little more And show your world to me In a boy's dream In a boy's dream Oh, I watch you there Through the window And I'll stare You wear nothing But you wear so well Tied up and twisted The way I like to be The way I like to be For you For me Come crashing to me Baby Come crashing to me Yeah Crashing to me You know that I'm the king of the castle And you're the dirty rascal Crashing to me Please crashing to me Baby Então é isso aí Essa foi a nossa versão simplificada Da música Crash into Me Que é do Dave Matthews Espero que vocês tenham gostado E qualquer dúvida ou sugestão É só deixar seu comentário aqui embaixo E assistir os outros vídeos Que estão na página do Cifra Club Não se esqueça de seguir a gente Pelo Twitter e ficar por dentro Das últimas novidades Falou? Espero que todo mundo tenha aprendido E é isso aí Falou! Tchau! Tchau! Tchau!